Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco a reunião do presidente Michel Temer com os ministros do governo. Hoje completa um ano que Temer assumiu o comando do país. Na reunião, o governo apresentou um balanço das medidas adotadas nesse período. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que o país está chegando ao final de uma recessão que está sendo preparado para uma fase de crescimento. O presidente lembrou ainda das reformas que estão sendo implantadas, como a trabalhista e da Previdência, que vão auxiliar na retomada do crescimento econômico. Michel Temer ressaltou a importância do diálogo entre os poderes executivo e o legislativo para que as condições de governo sejam efetivas. Outro ponto mencionado pelo presidente é que os gastos do governo têm que ser responsáveis, ou seja, não é possível gastar mais do que se ganha. Por isso, o teto dos gastos vai permitir a estabilização das contas públicas. Na área social, o presidente ressaltou o final da fila de espera no programa Bolsa Família, investimentos no sistema prisional e também o reforço no orçamento da saúde e da educação. A entrega de 140 mil casas pelo programa Minha Casa Minha Vida também foi lembrada pelo presidente, que ainda citou a redução nos casos de dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Temer falou também sobre a renegociação da dívida de agricultores da região norte e nordeste. Com isso, os produtores rurais tiveram o crédito restabelecido, o que permite investimentos no setor. Trabalho, muito trabalho nos próximos anos de governo. Essa foi a mensagem final do presidente Michel Temer nessa cerimônia que acabou agora há pouco. Vamos ouvi-lo. Nós já temos resultados concretos, ótimos motivos para mantermos a confiança. Confiança que nunca me faltou. E pode acreditar, o Brasil está retomando o caminho do crescimento. Agora é seguir em frente. A travessia continua e estou seguro de que ao completar o nosso segundo ano de governo, teremos um país reestruturado e muito mais feliz. Trabalhemos. Na reunião, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre as medidas adotadas para a retomada do crescimento e a melhoria nos indicadores econômicos. Segundo Meirelles, a confiança dos investidores está retornando conforme ações de longo prazo estão sendo aprovadas, como, por exemplo, o teto para os gastos públicos. O ministro falou também da redução da taxa básica de juros e da queda da inflação, que está em 4,08%, o que é abaixo da meta de 4,5%. O presidente Michel Temer assumiu o comando do país com a promessa de dar um rumo à economia, reduzir a inflação, melhorar a confiança de consumidores e empresários e gerar empregos. Com essas metas, foram implantadas várias medidas. Uma delas, como a gente já mencionou aqui, é a que estabelece um limite para os gastos públicos. E os resultados já começam a aparecer. Faz um ano, em 12 de maio de 2016, o presidente Michel Temer assumiu o país. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Uma das metas foi retomar a confiança na economia. Um teto para limitar os gastos públicos pela inflação foi proposto. Como no orçamento de uma família, a ordem é não gastar mais do que se ganha. No caso do governo, se arrecada. A medida aprovada pelo Congresso contribuiu para resgatar a confiança dos empresários. Os especialistas costumam dizer que a economia não é uma ciência exata. Para os empresários investirem, aumentarem a produção e o consumo e gerarem empregos, precisam confiar na condução e nas bases da economia. Em outras palavras, precisam acreditar que esses investimentos vão ter um resultado. E os índices revelam a retomada da credibilidade da economia brasileira. Em março deste ano, o índice de confiança do setor de serviços chegou a 85,3 pontos, numa escala que vai até 100. Do comércio somou 85,6 pontos e da indústria atingiu 90,7 pontos. Nós saímos de um patamar de pessimismo dos maiores da história para uma situação quase de normalidade na confiança tanto do consumidor quanto do empresário. Então, isso é um avanço e é um sinal de que o grande problema da recessão começa a ser resolvido. Os resultados passaram a ser vistos no dia a dia, onde as pessoas mais sentem, no bolso. Agora está menor, a inflação está muito abaixo do que estava. Agora diminuiu o crescimento, está aumentando, mas é mais paulatinamento. Enquanto em 2015 a inflação fechou em 10,67%, em 2016 ela encerrou o ano em 6,29%. E neste ano, segundo analistas de mercado, deve ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu foi em 2009. A inflação estava em dois dígitos, hoje está prevista para 2017 em 3,8%, 3,9%, abaixo da meta. E para 2018, 4,25%, abaixo da meta. Ou seja, as expectativas inflacionárias estão ancoradas e a taxa de juros está caindo. Foram cinco quedas de outubro do ano passado a abril deste ano. No período, os juros caíram de 14,25% para 11,25% ao ano. Na prática, juros baixos significam dinheiro mais barato. Empresários podem tomar crédito com uma taxa mais em conta para dinamizar os negócios e consumidores podem comprar a prazo com um custo menor em cada parcela. É uma injeção de ânimo na economia. A economia já dá sinais, o país já dá sinais de crescimento, conseguimos controlar a inflação, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança do investidor aumentando cada vez mais e o risco Brasil também diminuindo. Outra medida foi permitir que trabalhadores com contas inativas junto à FGTS possam sacar os recursos. Contas inativas são aquelas que deixaram de receber depósitos, já que o contrato de trabalho acabou. Nós entramos, o Brasil estava enfrentando a maior recessão da sua história. E agora o país já está voltando a crescer. O país já cresceu no primeiro trimestre. A inflação já caiu e o emprego vai voltar a crescer mais tarde, durante o correr do ano. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho